Muito obrigada. Eu agradeço a senhora Sandnes e convido o senhor Chris Gopalakrishnan, Business Action for Sustainable Development, em nome do Major Group de Negócios e Indústria. Senhor Presidente, Excelências, Senhoras e Senhores, juntos viajamos em muitas estradas e caminhos até o Rio. Nos reunimos no Cairo, em Santiago, Addis Ababa, em Seul, em Genebra, em Nova Iorque e agora no Rio de Janeiro para esta cúpula de proporções históricas. Meu nome é Chris Gopalakrishnan, da Índia, e tenho a grande honra de representar o Major Group de Negócios e Indústria. Empresas de todo tamanho, de todo porte e de diferentes locais do mundo fazem parte disso. Durante os 18 meses de consultas e negociações, nosso grupo defendeu que o Rio mais 20 tinha que apresentar soluções para nortear o desenvolvimento sustentável. Os negócios vão continuar a apresentar soluções para o mercado. A intensidade desses compromissos, o desejo de escalonar e a vontade de sermos parceiros, o Business Day reuniu mais de 800 empresas, governos e líderes de governos e das Nações Unidas. Independentemente do porte da empresa ou sua localidade, um número cada vez maior de líderes corporativos entendem como essas questões afetam o lucro. Então, as empresas veem questões de sustentabilidade como cada vez mais benefícios e oportunidades, principalmente associado ao crescimento verde e ao combate à pobreza. Enfim, o nosso caso para a sustentabilidade se aprofundou para responder o mundo globalizado da atualidade. Através das negociações, o Business and Industry defendeu o ponto de que os governos devem promover arcabouços que capacitam o crescimento verde, que incentiva a inovação, tecnologia e investimentos. Tais arcabouços irão apoiar grupos econômicos sustentáveis em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Globalmente, os negócios precisam ser incluídos nas ações de criação de políticas e, olha, para as Nações Unidas, buscando canais claros para se engajar em questões de desenvolvimento sustentável. Business entende que a melhoria de todos os tipos são essenciais para abordarmos e enfrentarmos os desafios da sustentabilidade, nos permitindo fazer mais com menos. Isso será realizado através da melhoria contínua das tecnologias e processos existentes e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Somos um ator crítico na comercialização e divulgação de tecnologia e formamos parcerias com governos, organizações da sociedade civil e da academia para alavancarmos benefícios. Os governos devem aumentar as parcerias público-privado para abordar o desafio crítico. A transição para a economia verde é uma responsabilidade compartilhada. Todos os atores da sociedade precisam participar. Não existe apenas um grupo, quer seja negócios ou indústria, governos nem sociedade conseguirão fazer isso sozinhos. Excelências, o nosso grupo vai continuar a buscar indústrias mais verdes e mais sustentáveis. Pensem como essa transição seria mais rápida se todas as nossas energias fossem reunidas. Muito obrigada. Agradeço o Sr. Chris Gopalakrishnan e convido o professor Juan C. Lee, do Conselho Internacional para a Ciência, em nome do Major Group Ciência e Tecnologia. Sr. Presidente, distintos delegados, senhoras e senhores, É uma honra lhes falar hoje em nome da comunidade científica e tecnológica global. Nos encontramos num momento de desafios sem precedentes. A ciência já deu um alerta de que a humanidade está pressionando por demais o nosso planeta. Entramos na era do antropoceno, onde a atividade da sociedade humana domina o planeta. Mudança climática, perda de biodiversidade e poluição disseminada apresentam enormes ameaças para a nossa sobrevivência. Nós, do campo das comunidades de ciência, de tecnologia e de engenharia, conclamamos os líderes para agirem. Agora, caso contrário, aumenta o risco de haver mudanças irreversíveis à biosfera, que irá solapar a sustentabilidade da vida sobre a Terra. As pesquisas demonstram que, responder a esses desafios, exige uma transformação fundamental, tanto pessoal e sistêmica, para proteger o nosso planeta, combater a pobreza e a fome, e abordar conflitos e salvaguardar os direitos humanos e a justiça. A ciência, a engenharia e a tecnologia nos ajudaram a nortear o desenvolvimento de sociedades humanas há séculos. A nossa transformação para a sustentabilidade precisa ter o apoio do melhor conhecimento da inovação e da análise de viabilidade que a ciência e a engenharia têm a oferecer. Uma pesquisa integrada vai nos dar o conhecimento que a sociedade precisa nessa interface de ciência e política e no processo de tomada de decisão. Nós, portanto, fazemos um apelo que o Rio mais 20 crie um novo acordo, um novo contrato entre a ciência e a sociedade. A comunidade científica internacional está pronta a desempenhar o seu papel para criarmos o futuro que queremos. Não há tempo a se perder. Temos que agir conjuntamente. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao senhor Juan Tcheli. Agora eu gostaria de convidar o senhor Harry Saragi, da Lavia Campesina, em nome do grupo de fazendeiros ou produtores rurais. Eu sou o senhor Henry Saragi, da Indonésia, e sou o condenator-geral da Lavia Campesina, e eu falo aqui em nome do meu grupo de agricultores. Senhor presidente, senhor presidente, chefes de Estado, suas excelências, caros representantes e delegados. Nós estamos com o futuro do planeta e vemos debatendo o futuro do planeta há dois anos, ou vinte anos. A agricultura sustentável é essencial para o desenvolvimento sustentável. Nós incluímos a pesca artesanal e produtores rurais, os jovens e os povos indígenas. Eles são os mais impactados pelas múltiplas crises, mais especificamente as mulheres e os jovens. Mas eles também têm a solução para o desenvolvimento sustentável. Para poder implementar sistemas que valorizam os nossos povos, uma mudança institucional se faz necessária, especialmente no tocante à participação, os mais vulneráveis, aqueles que se encontram nas áreas rurais. É absolutamente essencial empoderar esses povos para produzir e canalizar os recursos corretamente com acesso justo à terra, água e recursos naturais. Nós temos que participar de uma maior equidade étnica, incluindo acesso aos mercados, bens e serviços. Muitos consideram que a soberania alimentar é um quadro abrangente que vai lidar com a questão de equidade. Nós também incluímos os direitos humanos e animais, portanto, empoderar os povos das áreas rurais através de sistemas sustentáveis locais. A segurança alimentar deve ser o centro da agricultura de subsistência, não apenas mantendo as pessoas saudáveis, mas com culturas e alimentos culturalmente apropriados. E atendemos a necessidade daqueles que produzem e políticas necessárias para lidar com os povos e não com as empresas. O caminho para um futuro mais sustentável diz mais respeito à responsabilidade social e ao mercado responsável, equilibrado as necessidades humanas com as necessidades do meio ambiente. O meio ambiente é responsável por todas as vidas. Nós produzimos tudo o que é necessário. Nós temos que permitir o crescimento e desenvolvimento de práticas mais sustentáveis, como a agricultura orgânica, técnicas de agricultura mais inclusivas, especialmente a cultura e a agricultura familiar. São metas diretas. Se não há agricultores, não há alimento e, portanto, não há futuro. Muito obrigada. Acabamos, então, de encerrar as declarações em nome dos nove major groups e agora vamos dar início aos debates de acordo com o item número 8. As declarações serão limitadas a cinco minutos. É minha honra convidar Sua Excelência Emomali Ramon, presidente da República do Tajiquistão, para se dirigir à plenária. As declarações serão limitadas a cinco minutos. Por favor, eu quero agradecer e à comente dos jovens brasileiros com o item número 8 e de acordo com o item número 8 e de acordo com o item número 8 e de acordo com o item número 8. Nós temos que citar os compromissos políticos destinados a um desenvolvimento durável, a saber, a possibilidade de lidar. Nós temos que citar os compromissos políticos que, por isso, a estratégia e o salto da nossa saúde, a capacidade de lidar com o nosso trabalho e o nosso trabalho nos conhecemos. Nós temos que citar o seu trabalho e que o nosso trabalho é o trabalho e o nosso trabalho é o trabalho. Nós temos que citar o trabalho do Tajiqistão e que o seu trabalho é o trabalho. Obrigado, senhor, senhoras e senhores. Você acompanha o discurso do presidente do Tajiqistão nesta primeira sessão plenária da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Aumentando a eficiência energética e aumentando a participação de energias renováveis são questões essenciais para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o Tajiquistão apoia o conceito de energia sustentável para todos que iniciou-se com a Secretaria-Geral das Nações Unidas. Cada país tem um potencial hidrelétrico, cujo uso poderá facilitar o desenvolvimento e as metas de desenvolvimento sustentável. O uso desse tipo de energia, junto com o conceito da economia verde, que é o principal item da agenda da conferência em que nos encontramos nesse momento, a falta de outras fontes de energia, um aumento na demanda de eletricidade pela economia do país e da sua população, nos dá um incentivo para desenvolver os nossos complexos hidrelétricos. O Tajiquistão é responsável por cerca de 60% de recursos da nossa região, desenvolvendo todos os nossos programas e estratégias, levando em consideração as necessidades potenciais dos países, da região e a necessidade da conservação e preservação do meio ambiente, com foco específico da reformulação e proteção do nosso meio ambiente. Recursos renováveis são essenciais para que possamos alcançar as metas do milênio. Considerando este fato, de acordo com a iniciativa do Tajiquistão, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2013 como o ano internacional de cooperação. Nós esperamos que este ano internacional virá a contribuir o entendimento mútuo e a compreensão mútua para a implementação das metas gerais de água, saneamento e conservação dos recursos hídricos para gerações futuras. Sr. Presidente, eu gostaria de chamar a atenção de todos a três questões importantes para as nossas questões sociais. A mudança climática, desastres naturais e desenvolvimento sustentável são essenciais. Em décadas recentes, os inputs da nossa indústria encolheram. E isso é importante para a nossa região, quando os recursos hídricos são essenciais para o desenvolvimento sustentável. Levando em consideração este fato, esperamos que as instituições internacionais e países doadores venham apoiar nossas propostas no estabelecimento de um Fundo Internacional para a Preservação das Geleiras, aumentando a intensidade e a frequência das questões de desastres naturais são essenciais para que possamos atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Todo ano, desastres naturais no Tajiquistão causam danos maciços, deixando milhares de pessoas sem um teto sobre suas cabeças e acabam com acidentes fatais. Todo ano, o nosso orçamento nacional tem que ser realcado para a reabilitação. Para lidar com desastres naturais, o Tajiquistão precisa de apoio e cooperação dentro de suas fronteiras. Dentro de um contexto maior dessa questão, parece ser lógico favorecer um tratamento nacional para países em desenvolvimento, entre eles o Tajiquistão. Nosso país montanhoso tem grande interesse em criar parcerias e cooperação na gestão apropriada de recursos das montanhas e recursos naturais para o desenvolvimento social e econômico das nossas regiões. Nesse sentido, o Tajiquistão se junta ao apelo de diversos países da exclusão ou redução da dívida em corrida dos países montanhosos e converter essa dívida em doações que permitirão investir em programas que nos permitam atingir as metas do milênio. E, para concluir, eu gostaria de expressar o nosso desejo de que a Conferência Rio Mais 20 se torne um marco na identificação de formas eficazes de atingir o desenvolvimento sustentável e uma contribuição para o futuro que desejamos. Nesse contexto, o Tajiquistão irá apoiar a consideração feita na Conferência das questões relacionadas ao fortalecimento do quadro institucional do desenvolvimento sustentável e estabelecimento de um corpo intergovernamental sobre desenvolvimento sustentável e o lançamento de um processo que nos permita atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu agradeço a todos pela atenção. O Sr. Presidente da República do Tajiquistão, é a minha honra convidar o Sr. Roberto Mugabe, Presidente da República do Zimbabue, para se dirigir à plenária. Você acompanha a primeira sessão plenária da Rio Mais 20. Os trabalhos estão sendo conduzidos pelo Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota. Sua Excelência, Presidenta Dilma Rousseff, Presidente da República Federativa do Brasil e Presidente da Conferência. Suas Excelências, Chefes de Estado e Governo, Sua Excelência, Sr. Ban Ki-moon, Secretário-Geral das Nações Unidas, caros convidados, senhoras e senhores, camaradas e amigos, é uma honra me dirigir a esta plenária. Permitam-me juntar aos que me antecederam a agradecer à senhora Presidente, ao vosso governo, pelas boas-vindas calorosas aqui no Brasil. É mais que justo que estejamos de volta ao Rio, 20 anos depois da Rio 92, para analisar as resoluções tomadas naquele evento histórico. Eu tenho confiança que, sob a liderança hábil do governo brasileiro, essa conferência irá atingir as grandes expectativas das nossas nações e povos de todo o mundo. Durante a Eco 92, nós adotamos a Agenda 21 e as suas três convenções, sendo esse o quadro das Nações Unidas sobre a mudança climática, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção para Combater a Desertificação e a Degradação das Terras. Os compromissos então feitos incluíam interalha mudanças aos nossos métodos produtivos e padrões de consumo. Reduzir emissões de gases de efeito estufa. A cúpula também criaria fundos para adaptação e mitigação. Compromissos que foram adotados nos níveis mais altos iriam integrar uma mudança de paradigma de um desenvolvimento para um desenvolvimento sustentável. Em 2002, nos reunimos em Johannesburgo e, mais uma vez, reafirmamos o nosso compromisso para atingir um futuro sustentável. Infelizmente, testemunhamos uma lentidão, inércia e abordagens lentas em relação a esses compromissos. Recursos apresentados em Copenhague e Cancún não sofreram nenhum progresso. O que é ainda pior e o que é mais assustador, os esforços em termos de redução de emissão de gases de efeito estufa não foram comprimidos. O atraso nessas ações não nos trarão um futuro positivo e para gerações futuras. As lacunas são amplamente reconhecidas e é importante que possamos identificar as causas fundamentais na nossa falha de atingir nossos objetivos. Uma das razões mais críticas e óbvias tem sido a falta de vontade de criar meios de implementação, como meios financeiros e capacitação. Outra preocupação é a falta de compromisso para assegurar a coerência dos três pilares de desenvolvimento sustentável, os pilares econômico, social e ambiental. Nós observamos que houve um enfraquecimento da abordagem multilateral favorecendo abordagens unilaterais que se manifestou na rejeição de certos princípios do rio. fomos informados que uma das razões para impasses vão lidar com demandas de que nações que mostraram algum avanço terão que seguir dando apoio a nações mais pobres. Com certeza, isso não deve ser razão suficiente para renegar as promessas que têm grande impacto no nosso futuro. Senhora Presidenta, nossa reunião de 92, falaram sobre as responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Isso nos permite ilustrar a lacuna de desenvolvimento entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Da mesma forma, observamos uma distribuição desigual dos benefícios da globalização. O Zimbábue acredita neste princípio essencial que reconhece as desigualdades entre todos nós e argumenta a favor da imposição de ônus uniformes nos países que têm diferentes capacidades e habilidades. Os tópicos para a nossa conferência são a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza e o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. A economia verde significa coisas diferentes para pessoas e países distintos. É, portanto, essencial que possamos entender esses tópicos a partir de uma perspectiva comum para assegurar novas condicionalidades e regras. O Zimbábue acredita que a economia verde deve incluir e promover o crescimento econômico e a redução até mesmo a erradicação da pobreza. Isso demanda uma flexibilidade política que permita a cada país identificar oportunidades tangíveis e desafios atingíveis. Nós temos que ter o controle pleno de nossos recursos e assegurar um desenvolvimento que seja inclusivo criando empregos dignos e significativos. Também acreditamos que a economia verde não seja sinônimo do abandono do uso de certos recursos naturais que temos em abundância, como, por exemplo, o carvão. Senhora Presidenta, nós, no mundo em desenvolvimento, vemos a economia verde como uma oportunidade para o uso de tecnologias limpas e no desafio, no confrontamento de desafios como mudanças climáticas, desertificação e secas. Não deve se tornar uma nova condicionalidade impor barreiras comerciais que iriam limitar ainda mais o nosso desenvolvimento ou acesso a recursos. O Zimbábue, como outros países em desenvolvimento, enfrentam uma centena de obstáculos para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. A maioria do nosso povo vive em áreas rurais e dependem da terra e dos nossos recursos naturais para a sobrevivência. Desafios relacionados à desertificação, degradação da terra e secas são palpáveis em meu país. Portanto, é nossa expectativa que ao adotar a economia verde possamos trazer algum alívio a nossas populações rurais. Nós, portanto, esperamos desfechos que poderão melhorar os meios de subsistência de nossos povos, acesso à água limpa, segurança alimentar e energia. As terras e os minerais para nós são recursos finitos, porém críticos. Na nossa busca para utilizar nossas terras de forma sustentável, o Zimbábue implementou um programa de reforma fundiária cujo objetivo era descongestionar as áreas rurais. como resultado desse programa, nós observamos melhores produções, uma menor pressão sobre os solos, uma melhor rotação de colheitas e a adoção de novas técnicas como uma agricultura de conservação. Além das questões de gestão da terra, implementamos nacionalmente e também na nossa sub-região programas para proteger nossa flora e fauna tanto nos nossos parques nacionais quanto transfronteiriços para lidar com o equilíbrio na nossa biodiversidade. Senhora Presidenta, a nossa experiência coletiva dá grande importância à identificação dos meios necessários para atingir o nosso desenvolvimento sustentável. hoje o nosso histórico não tem sido encorajador e não é algo do que nos orgulhamos. O compromisso feito por diversos países de forma voluntária inclui o Zimbábue. Nosso compromisso não pode ser reforçado ou forçado externamente. Nós temos que pensar nos nossos recursos que sejam mais sustentáveis. Infelizmente, quando há desafios e dificuldades na economia global, como a crise mundial, o investimento no futuro sempre é o primeiro a sofrer. Senhora Presidenta, de 2008 a 2009, a crise mundial que foi levada adiante por atividades que não se baseavam na economia real, mas sim em práticas especulativas. Temos que fortalecer monitoramento global, assim como mecanismos de regulamentação e responsabilização. Infelizmente, apesar das difíceis consequências, a crise financeira não deu início ao compromisso político tão necessário para uma reforma das estruturas financeiras internacionais. Infelizmente, certas áreas estão suavizando a gravidade dessa crise, de tal forma, erudindo o papel sensato que certos países desenvolvem nas Nações Unidas e instituições financeiras. nós fazemos um apelo à governança internacional de forma que se tornem mais reativas à necessidade de todos, especialmente aqueles que são mais vulneráveis. Em um ambiente onde temos recursos inadequados para atender nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, nos preocupamos que certos países poderosos continuam a implementar medidas econômicas cumulativas que vão limitar a capacidade de pequenos estados de atingir os seus desafios de desenvolvimento. Tais práticas vão minar práticas de multilateralismo e de Estado de Direito. Nossa preocupação é que essas nuvens negras na forma de protecionismo comercial e outros mecanismos de proteção que estão sobre nossas cabeças neste momento em que estamos lutando para atingir as metas de desenvolvimento do milênio. MDGs, Madame Chair. Senhora Presidente, três anos, ainda temos três anos para atingir as metas do milênio. Ainda assim, os recursos alocados para assistência de desenvolvimento secaram. A crise econômica mundial resultou em marginalização e exclusão das economias mais pobres e menos favorecidas. Já se fala de um quadro pós-2015 que se basearia em metas de desenvolvimento pós-2015. É nossa esperança que as metas de desenvolvimento sustentável não venham cumprometer as metas do milênio. Nós não podemos perder de vista a necessidade de atingir certas metas interalha a alívio da pobreza, combate da HIV AIDS, igualdade de gêneros, assim como saúde e bem-estar das mães e crianças. Senhora Presidenta, a implementação de metas de sustentabilidade exigem um mecanismo institucional apropriado que nos permitirá promover nossa agenda. nós esperamos que as Nações Unidas, à luz do seu caráter universal, permaneça no cerne desses esforços. Nós não acreditamos que a criação de novas instituições seja uma panaceia para os limites de implementação. Um Conselho Econômico Social sem dúvida dá uma plataforma apropriada para acompanhar os pilares de desenvolvimento sustentável. Essa composição universal assegura que todos os Estados e outros participantes vão colaborar no objeto para um desenvolvimento sustentável conjunto. Nós esperamos que a EcoSoc tenha um papel essencial na criação de coerência entre esses três pilares de desenvolvimento sustentável. Nós também esperamos que as Nações Unidas e seu programa de meio ambiente e o PNUMA como uma área especializada da ONU seja fortalecida para permitir que possa melhor desenvolver o seu papel nas instituições ambientais. e o PNUMA é importante assegurar que uma comissão sobre desenvolvimento sustentável não mine essa unidade mas a complemente não deve haver espaço para clubes elitistas e exclusivos no campo do desenvolvimento sustentável. afinal de contas corremos enorme perigo se não nos reunirmos para salvarmos o meio ambiente e o nosso futuro coletivo. Devemos agir em conjunto para o bem comum. Finalmente, senhora presidenta, não deixe que essa conferência entre para a história de convenções ou conferências que prometeu muito mas fez pouco. Vamos aproveitar a presença de mais de 100 líderes mundiais e sua decisão coletiva seja refletida nos resultados que irá levar a maioria da humanidade e retirá-la da pobreza. Vamos nos engajar em todas essas questões precisamos tomar ações decisivas e urgentes para garantir o nosso futuro coletivo e a segurança do nosso meio ambiente. Agradeço, senhora presidente. Agradeço o presidente da República do Zimbábue por seu pronunciamento e agora é minha honra convidar a sua excelência Mohamed Wahid, presidente da República das Maldivas. da República do Zimbábue e da República Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral, Excelências, Ilustres Delegados, Senhoras e Senhores. Gostaria de agradecer a Presidenta Dilma Rousseff e o povo muito amistoso do Brasil por sua hospitalidade e a organização dessa conferência. Sr. Presidente, eu sou de um dos menores países deste planeta. Estou aqui porque a sobrevivência e o desenvolvimento das nossas crianças está diretamente ligado ao que acontece em seus países. Há 20 anos, os líderes mundiais reunidos aqui adotaram um dos documentos mais históricos de todos os tempos. A Agenda 21 foi a primeira vez que os seres humanos foram colocados no cerne do desenvolvimento. Também apresentou princípios que iriam nortear as aspirações dos seres humanos para um mundo melhor. sem esgotar os recursos finitos do planeta. 20 anos depois, o mundo tem um entendimento melhor da magnitude dos nossos desafios. Mas, em termos de ações, temos muito pouco a demonstrar. Milhões de crianças não têm o direito ao desenvolvimento. Milhões de jovens não são privados da oportunidade de poder mudar e criar o seu próprio futuro. E parece que milhões de pessoas também não têm direito a um ambiente onde possam existir. Para esses milhões de pessoas, o futuro não é nada bom. Sr. Presidente, o International Advocacy das Maldivas sobre assuntos de desenvolvimento sustentável, principalmente no que diz respeito à mudança climática, é muito bem conhecido. Nós temos nos apresentado em fóruns e conferências no mundo inteiro alegando nosso direito à sobrevivência. Estou aqui para afirmar esse direito mais uma vez. Estou aqui para dizer que as Maldivas querem mais do que isso. Não queremos apenas sobreviver, queremos florescer também. Nosso compromisso com o país para o desenvolvimento sustentável está evidente na nossa economia, na nossa sociedade. Ao depender de práticas sustentáveis, as Maldivas têm sido muito bem sucedidas. As Maldivas é um dos três países que saíram da categoria de países menos desenvolvidos da ONU. E também conseguimos atingir a maioria dos objetivos do milênio. Nossa economia cresceu significativamente. Nosso setor de turismo é sustentável. E dependemos das nossas barreiras de corais, nossas praias belíssimas e da nossa vida marinha rica e diversa. As Maldivas estão dedicadas à pesca de arraste. Ao passo que outros praticam práticas de pesca não sustentáveis. Tais práticas destruem os estoques de peixes com consequências terríveis na subsistência de milhares de pessoas. Neste ano, nós estabelecemos a primeira reserva de biosfera da Unesco, em um dos atóis que consiste às Maldivas. Eu queria anunciar que as Maldivas se tornaram o primeiro país a ser uma reserva marinha, a se tornar uma reserva marinha. Podemos fazer isso em pouco tempo. Espero que possamos fazer isso em cinco anos. Ela se tornará a maior reserva marinha do mundo. Esta política permitirá somente a pesca sustentável e que não prejudique o meio ambiente. irá excluir a pesca ou técnicas de águas profundas e outras técnicas destrutivas. As Maldivas já é um santuário para tubarões, tartarugas e muitas espécies de peixes no Oceano Índico. O comércio desses produtos agora é ilegal nas Maldivas. Sr. Presidente, os Maldivas estão vivendo os maiores desafios e dramáticos desafios da história do seu país. Estamos numa transição demográfica. Estamos batalhando com o aumento da população de adolescentes. Um número cada vez maior de jovens caíram, então, nas mãos de crime. E, então, o governo tem tentado reverter essa tendência e criar uma população mais saudável e construtiva de jovens no país. Mas são necessárias soluções inovadoras. E buscamos novas parcerias para superarmos esses desafios. As Maldivas também se encontram numa transição difícil para a democracia. As nossas novas liberdades nos permitiram participar na vida política do país com grande paixão. Essa paixão, enquanto nos incentiva, levou a uma polarização da nossa sociedade fechada. Mas eu posso lhes assegurar que temos um compromisso para cultivar valores democráticos e fortalecer as instituições da democracia. Nesse empreendimento, nós continuamos a trabalhar com os nossos parceiros e contar com os nossos parceiros internacionais. Sr. Presidente, as Maldivas têm um dos objetivos mais ambiciosos de controle do carbono. E também a energia sustentável para todas as nossas iniciativas. Vamos cobrir 60% das nossas necessidades de energia elétrica com energia solar e biocombustíveis e outras tecnologias limpas. O progresso para alcançarmos essas metas é lento ainda, devido aos enormes investimentos tecnológicos e financeiros necessários. Se estamos comprometidos com essa transição, os países em desenvolvimento necessitarão de grande apoio técnico e financeiro. É importante que forjarmos parcerias nessa conferência e, além e depois dela, nós reiteramos a nossa chamada conclamação por uma terceira conferência de desenvolvimento para pequenas nações insulares. As Maldivas não podem, por si só, assegurar o futuro que desejamos. Dependemos dos nossos parceiros internacionais para assegurarmos que o seu caminho de desenvolvimento não tenha um impacto sobre países menores como as Maldivas, senhor presidente. Quando eu estava pronto para vir ao Rio, representantes de crianças do meu país me procuraram para expressar suas preocupações com o futuro. Estão preocupados que suas ilhas estão sofrendo enorme erosão. Os seus soques de peixes estão se esgotando e estou transmitindo a preocupação deles para os senhores e para o mundo. Hoje, dos 194 ilhas habitadas das Maldivas, 113 sofrem erosão nas praias e mais de 90 ilhas necessitam de água doce. O custo total de tratar a erosão vai custar mais de 500 milhões de dólares. As crianças do meu país, assim como crianças do mundo inteiro, têm grandes esperanças que esta cúpula irá produzir resultados concretos. Nós temos as Maldivas há 20 anos no Rio e vêm participando, desde a Eco 92, de todas as cúpulas sobre desenvolvimento sustentável e ambiente. Senhor presidente, o futuro das gerações, o destino das gerações futuras está em nossas mãos. Precisamos tomar as decisões certas para o futuro de nossas crianças e dos nossos países. Para nossas crianças e nossas gerações futuras, precisamos proteger, cuidar da terra. E para isso, precisamos do melhor que a ciência e a tecnologia têm a oferecer. Mas não nos esquecemos da sabedoria coletiva dos nossos povos, sabedoria antiga e moderna. As políticas modernas precisam defender a coexistência pacífica de todas as espécies. Enquanto tentamos crescer economicamente, é a minha esperança que os governos mundiais irão aproveitar esse momento para criar um novo paradigma para o desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Agradeço o presidente da República das Maldivas. E agora é a minha honra convidar a sua excelência Mahinda Rajapaska, presidente da República Socialista Democrática do Sri Lanka. Senhor presidente. Senhor presidente, suas excelências, senhoras e senhores. É, de fato, um enorme prazer para mim estar aqui no Rio de Janeiro e compartilhar algumas ideias neste evento muito importante. Eu agradeço a sua excelência, a senhora Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Agradeço o seu governo e o seu povo por sediar a Rio Mais 20 e sua hospitalidade. Há 20 anos, os líderes mundiais apresentaram as bases para o desenvolvimento sustentável. Adotando os princípios do Rio, a Agenda 21, observamos que muitas medidas importantes desde então já foram tomadas para promover o desenvolvimento harmonioso da economia, crescimento da população, recursos e do meio ambiente. Entretanto, os desafios crescentes existem para muitos de nossos países em desenvolvimento. Suas Excelências, senhoras e senhores, O Sri Lanka tem aplicado ou aplicou o conceito do desenvolvimento já há mais de 2 mil anos e conseguiu resultados extraordinários. Nossa antiga economia agrária está ligada com a gestão do meio ambiente, uma sociedade disciplinada e o desenvolvimento econômico. E quais foram os resultados? Conseguimos ter, então, sustentabilidade ambiental e econômica, mas também social e política. O respeito por nossas florestas e todos os seres vivos está enraizado no nosso modo de vida. E também diria que questões ambientais, tais como o aquecimento global, são especialmente preocupantes para as nações insulares. Suas Excelências, senhoras e senhores, um princípio essencial que rege o comportamento das nações no mundo moderno deveria ser o reconhecimento do princípio de que os recursos de um país, quer se estejam em terra ou nos oceanos, pertencem ao povo daquele país. Não deveria haver uma invasão desses recursos por interesses externos. A proteção do leito marítimo e do oceano contra danos, como, por exemplo, a pesca de arrasto, deve ser garantida através de legislações internacionais e práticas internacionais. Todas as nações devem reconhecer que os princípios de prevenir o abuso ao ambiente, no primeiro sermão histórico do Arahat Mahinda, discípulo do Buda, o rei Devanan Piatissa, o rei do antigo Sri Lanka, foi informado que o exterior era apenas um protetor da terra e do meio ambiente e não tinha direito a destruir os recursos que pertenciam às gerações futuras. Isso ensinou a cada cidadão a importância da preservação do cuidado com o meio ambiente. Estes princípios essenciais estão no cerne do nosso pensamento nacional. Após terminar um conflito terrorista que durou três décadas, o Sri Lanka está no caminho do desenvolvimento econômico pleno. Conseguimos resistir aos choques econômicos e internacionais através de políticas domésticas contidas no Mahinda Shintana. O documento de políticas do governo, a infraestrutura do país está em pleno desenvolvimento e oportunidades de investimento florescem. Conseguimos todos estes ganhos econômicos enquanto preservamos e protegemos o nosso ambiente. Nossa emissão de carbono per capita é de apenas 0,6 toneladas por ano, que é insignificante comparado à maioria dos países. Digo com grande orgulho que o nosso modelo de desenvolvimento foi feito no nosso país e é um modelo que respeita o meio ambiente. Suas Excelências, senhoras e senhores, políticas macroeconômicas que apresentamos hoje nesta conferência precisam ser desenvolvidas através de um arcabouço que possa incluir a sensibilidade ambiental sem prejudicar o espaço para o desenvolvimento, para aqueles países que estão desenvolvendo, impondo barreiras diversas e conformidade com normas de proteção ambiental irá prejudicar, dificultar os esforços dos países em desenvolvimento para conseguir o seu crescimento. Os países desenvolvidos que contribuem muito mais com a crise ambiental não podem, não devem deixar a responsabilidade de salvar o meio ambiente apenas para os países em desenvolvimento. A custo de seu desenvolvimento econômico, a transição para uma economia verde, embora seja desejável, não deve gerar externalidades negativas ou diminuir, desacelerar o crescimento social e econômico de países em desenvolvimento. A solução para um desenvolvimento sustentável, portanto, deve adivir do conceito que inclua o combate à pobreza, eficiência de recursos e de energia, igualdade e melhores condições de vida para todos os povos. Senhoras e senhores, as pessoas desejam ver que o conceito do desenvolvimento sustentável se torne uma realidade prática. Precisamos nos esforçar para alcançar um equilíbrio entre o interesse de se manter a harmonia entre o homem e a natureza com o ambiente e o desenvolvimento.